Será que compensa trocar os pneus na Kombi e meter os pneus automotivos, né? Aqueles pneus que não são 8 lonas, porque eles são bem mais baratos que o pneu 8 lonas. Ou será que vale o investimento de meter os pneus realmente 8 lonas e ter mais segurança? Nós estamos falando isso porque nós já erramos, perdemos dinheiro e neste vídeo nós vamos te mostrar quais pneus nós vamos colocar na Kombi, vamos colocar 4 pneus novos, qual marca e qual o menor custo-benefício. Será que vale a pena utilizar pneus remote, você sabe o que é isso? Pneus remoldados ou pneus ecológicos, dê o nome que você quiser, agora dão vários nomes nesse tipo de pneu, chama de pneu ecológico, você sabe o que é isso? Nós caímos nessa. Não serviu. Na verdade a gente caiu de gaiata, a gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo, mas serviu para aprender, né? Por isso nós estamos aprendendo pelo mundo, foi um aprendizado bem grande, nos custou dinheiro. Como o Ivo disse, agora a gente vai reparar esse erro que a gente cometeu e vamos contar tudinho, como é que aconteceu, o que aconteceu, mas bora lá, acompanha a gente aí nesse dia. E começando mais um vlog aqui no meu, no teu, no nosso canal. Epa! Passamos aqui numa lombada que parece uma sucuri. diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cidade Morena, cidade mais linda, arborizada, charmosa. Opa, vamos parar porque senão, né? É, mas ela é linda mesmo, olha a coisa linda, olha, 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 árvores para todo lado. Água, cachoeira. Nossa, cidade maravilhosa. Aqui tem cachorro, ó, dentro da cidade. Tanto é que esse condomínio aqui, ó, chama Cachoeirinha. Nossa cidade maravilhosa, cidade morena. Olha, voltando aqui, estamos chegando quase ali para fazer o quê? Colocar uns sapatinhos novos aqui na nossa Rosa Nalice, que ela já tá sofrida, né? Viu? É, na verdade, desde que nós compramos ela, ela veio com pneus novos, né? Nós, bons pneus, nós não havíamos trocado. Nós fizemos, a gente já vai falar o que a gente fez. A gente fez uma troca aí, quando a gente voltou para Portugal, porque já estavam precisando mesmo. E não deu certo, e agora a gente vai consertar esse erro. Esses pneus rodaram, ó, eu tenho que ir 34 mil quilômetros, ela já ficou... Aproximadamente mais de 40, né? Mais de 2 mil quilômetros sem marcar. A gente fez uma vez uma viagem para o Pantanal, quebrou o cabo, e outra vez também, aconteceu isso mesmo com o cabo. Então ela rodou já mais ou menos 2 mil quilômetros, então 34, 35, 36 mil. Eu ainda rodei um tempo com a Kombi, sem zerar aqui o conta quilômetros. Então 36, acho que uns 40 mil quilômetros. O antigo Dom também andou, fez algumas viagens. Então ela deve ter esses pneus entre uns 40 e uns 45 mil quilômetros. Rodaram bem. Outra coisa que nós aproveitamos para fazer também foi pintamos as rodas antes de colocar. As nossas rodas estavam na cor beija, e elas estavam um pouco já descascadas, estavam um pouco feias. Mas não conta. Você viu aí? Será que cor que é a roda agora? O que você acha? Será que são essas que estão aqui? Conta aí, que cor que você acha que ficava legal na Kombi aqui umas rodas? A gente não vai contar ainda, a gente já mostra como é que ela ficou. Né, Ivo? A cor dela. Então mandamos pintar elas, pintura eletrostática, que ela tem uma durabilidade melhor. E depois colocamos um forniz por cima para aumentar a durabilidade dela. Então, basicamente foi isso. Nós fizemos. Estamos chegando agora aqui na loja. E agora vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Já estamos aqui dentro e olha aqui o cuidado que eles têm, ó. Cobriram o volante, o banco. Se precisar entrar aqui. Na verdade foi o Ivo que manobrou, né? Mas o rapaz já teve que vir aqui, ó. Tudo cobertinho. Maior cuidado. Já vai subir aqui. Já trocamos os pneus? Não! Olha as rodas aí. Missão abortada. Como é que fala? Quim, 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 quim. Não deu certo. Por que que não deu certo? Porque ali é uma loja da Continental. A gente vai colocar um pneu Eurovan, da General, né? Que é fabricada pela Continental. Custo-benefício era muito legal, porque são os pneus bons. Pneus marca boa. 550. 550 vista, 580 parcelado. E ainda estava tendo uma promoção de 300 reais de combustível, né? Um vale combustível. Um vale combustível de 300 reais. Muito bom. Porém, eles são muito cuidadosos. Um atendimento top. O que que a pessoa que atendeu lá nos disse? A gente vai verificar se a Kombi não der alinhamento e balanceamento. A gente não tem como fazer a promoção. Tirou as rodas, né? Na verdade, ele subiu a Kombi, né? A gente até mostrou ali o cuidado por causa da caixa d'água e por causa da... Onde colocar, né? Apoiar a Kombi. Sobem e acabam fundando, como já aconteceu. Uns subiram ali de qualquer jeito. Nós jantávamos OP e afundaram ali de um deprova-pantar. Então tem que ser no lugar certo. Atrás tem que ser no facão. E na frente tem que ser no lugar certo, na ponta. Eu fico o coração na mão. Porque eu entendo 80% das coisas, mas não é 100%. Eu fico, Ivo, ele tá colocando certo. Ivo, olha lá. De um lado pro outro. Por quê? Já pensou? Você vai subir ali. A pessoa não tem obrigação de saber, né? Quem trabalha lá. Pega na caixa d'água. Estraga a caixa d'água, afunda uma parte da Kombi, como já aconteceu. Então a gente fica com receio. E o que que eles fizeram? Com cuidado. O que que foi? O que? Não, o friado que... Travou, né? Aí, não dá pra alinhar nem balancear. Ali. Alinhar não dá porque eles falaram que o embuchamento não tá... 100%. 100%. O Ivo tá me falando. Isso é um carro antigo, tem 53 anos. Não vai tá 100% porque não é pra tá. E nós fizemos tudo, não faz muito tempo. E eu confio. Né? É, nós fizemos tudo não faz muito tempo. Só já faz uns 3 anos que nós fizemos. Mas a Kombi ficou parada há 2 anos. Então tem mais ou menos um ano de uso. Esse ano de uso, ela também não viajou muito. Nós viajamos muito em asfalto. Então sempre tem um joguinho, sempre tem ali uma coisinha. Mas a gente vai passar agora ali no nosso mecânico e conversar com ele ali pra ver o que é que ele diz. Pra ver o que é que ele diz. Pra ver se realmente precisa trocar ou não. Porque ela tem um joguinho bem de leve. Então, vamos ver. E eles não conseguem balancear também, né? Porque eles não tem aquela peça. Então, o que é o nome daquilo? Um cubo. É um cubo pra encaixar na máquina? Coloca na roda. Porque a nossa roda é muito aberta no meio, né? E o cubo deles não dá ali. Não tem. Eles não tem maior. Então não tem como. Pra participar dessa promoção de ganhar os 300 reais de combustível, tinha que aliar e balancear. Montar as quatro, né? Aliar e balancear. Tudo junto. Na mesma nota. Não tem como. Então, aí já não vale a pena. Porque os preços que estão ali dos pneus para um outro pneu Firestone, por exemplo, é pouca diferença. Por que que a gente ia fazer ali? Por causa dessa promoção. Aí valeria a pena. Sendo assim, já não vai valer a pena. É melhor a gente colocar uns Firestone. Que elas tiveram, ela teve, tava com uns Firestone 2000 e agora já é outro modelo. O Firestone 5000. Só que agora nós vamos pro nosso mecânico, ver o que que ele vai falar aqui dessa parte do alinhamento, né? Do embuchamento dela. E aí a gente vai decidir o que que vai fazer. Só sei que a gente tem que trocar o pneu, né? É. A gente quer pegar a estrada e tem que trocar o pneu. Porque nós estamos aqui com as rodas... Empristadas do nosso amigo Alencio. É. Na verdade, quem já viu aí no começo, essas rodas não são nossas. Você achou que a gente tinha colocado a roda vermelha? Não. Quem sabe um dia. Mas acho que não. Vermelha não. Essas estão em entrada. Essas são bonitas também. Mas é da Kombi do nosso amigo. E... Então nós estamos com as rodas e os pneus emprestados dele, que são pneus velhos já, né? Já estamos com o step. Só pra rodar aqui na cidade, mas não dá pra viajar. E tem até uma roda que tá no nosso step. Então nós temos que resolver isso logo, né? Essa semana. Deixar a Kombi no jeito pra pegar a estrada. E agora vamos lá ver o que o Pará vai falar, né? É. Eu não percebo 100% disso. Mas... Ele vai ali agora no nosso mecânico, ele vai avaliar. Com o mecânico nós sempre falamos. O mecânico tem que ser da tua confiança. Não importa quem lê. Ele lê da tua confiança, tu confias no trabalho dele. Confias no trabalho dele, vai. É assim que nós trabalhamos. Isso é com tudo, né? É como um médico, é como um personal trainer. Nós somos personal trainers. Não adianta você vir treinar comigo se você não confia em mim, se você não vai confiar naquele trabalho que eu vou fazer. Por quê? Aí você vai falar, ah, mas o outro faz assim. Claro. Ninguém trabalha da mesma forma, né? Com certeza. Cada pessoa tem uma metodologia. E mecânica é igual. Ele tem uma forma de trabalhar, a gente confia, aceita, a gente vai na linha dele. E agora nós vamos lá pra ver o que ele vai nos dizer. Então, bora lá. O que já foi? Já foi... Eu pensei pra você que é enganado. Enganado mesmo. Nas outras vezes. Em outros mecânicos, né? E muito importante, quando forem subir a tua Kombi, a Kombi, vai, verifica e coloca onde tu achas que é, porque ele já ia colocar no torrado. Ele não se dá bem. Ele já ia colocar nas longarinas. Eu falei, não é... E a longarinha na massa. A longarinha na massa. Ah, mas é sempre mente aqui. Eu falei assim, eu não me responsabilizo por isso aí, sempre na área. Aí ele ficou pra trás. Aí ele vai meter no facão onde eu mandei. Não, coloca no facão que aqui é a responsabilidade minha. Por quê? Porque esse nosso mecânico, ele me ensinou onde é que tinha que colocar. Nós sempre subimos a Kombi no facão traseiro e na frente nós sempre colocamos na ponta onde é o macaco ali. E nunca aconteceu nada. Todas as outras vezes que eu nunca olhei e foi noutros mecânicos, eles fizeram porcaria. Afundaram. Ou então, borracheiro. Então, fica sempre de olho. Eu até já vou falar. Agora, quando nós formos fazer o próximo trocar as rodas, eu já vou falar assim, antes de subir a Kombi, eu é que vou falar onde é que vai subir. Por quê? Porque depois eu soube, ele já falou assim, ele até comentou o rapaz, vou ficar aqui amanhã toda só para erguer a Kombi. Ele comentou ali. Mas é normal, porque o pessoal não está habituado aí. Se ele só quer chegar, colocar ali e subir. Eles não querem ter essa paciência. E o pessoal está acostumado com carro atual, né? Carro novo, não tem nada disso. É uma senhora, vamos respeitar essa menina? Ou se não, já coloca, olha, não atendemos relíquias, né? É. Porque é assim. Busca, Kombi, tem que ter esse cuidado. Se você tem um carro desse, tem que cuidar. Se você não tem, você está pensando em comprar, você já tem isso em mente. Você vai ter vários detalhezinhos aí que você tem que estar atento. e esse é um deles. Porque senão você vai ser prejudicado como nós já fomos. A gente tem ele embaixo amassado por conta de inexperiência, né, Ivo? É, e no início não querer falar, vai no lugar, não quer falar. Ou, nem sabe. Você pensa, a pessoa no mecânico vai saber, né? Mas nem sempre. Não sabe, não. Ele falou mesmo, a gente está habitando, eu chego com Kombi. Qual Kombi? A mais moderna. Ah, mas essa Kombi, esse aqui é o primeiro modelo. Não é assim que funciona. Tanto é, aquilo foi fazer ali, eu nem sabia que não dava, não dava, não dava pra, pra fazer a, como é que chama? O balanceamento. O balanceamento. E ele está habituado a mexer com Kombi, ele falava. Eu falei, não, essa Kombi é diferente. Aí depois ele deu razão, ele ficou ok. Ah, eu nunca vi essa roda assim, desse modelo. Então, bora lá. E já estamos no outro dia, e agora estamos caçando aqui o nosso, a indicação do nosso mecânico, né? Pra ver um senhor que mexe na parte da suspensão. Então, as ruas mudaram aqui o sentido, já virou aqui em umas antes. Vamos ver se a gente acha aqui. Ver o que eu falo da suspensão aqui da Kombi. Se dá pra ajeitar, se tem que trocar, ver qual é o ponto da situação. E já chegamos aqui, e o Ivo foi lá ver se o senhor está aí, porque é o nosso mecânico que indicou, né? Porque nem tudo, ele faz lá parte da mecânica, claro, mas ele terceiriza alguns serviços, e esse é um dos serviços que ele terceiriza. Então, o Ivo chegou aqui, vai lá ver. Antes de trocar o pneu, ajustar essas coisas na Kombi. E já o trabalho está feito. Voltemos? Voltemos, já treinamos. A gente não gravou lá, porque foi até rápido, né? E o tiozinho lá, a gente chegou ali, ó, posso colocar a Kombi lá? E a gente sempre quer essa coisa, né? E ele pode? E o Ivo falou, pode, mas já com aquela medinho, né? Parece que a gente não tem medo que os outros dirigem a Kombi, né? Mas ele é experiente nas antigas. Aí pegou a Kombi, subiu lá na rampa, já mexeu, eu desci, fiquei esperando, uns 10 minutos, e ele ainda estava terminando o serviço, né? Alinhou, o que mais que ele fez? E contei. Só fez o alinhamento, né? Fez o alinhamento e tirou a folga aqui no pivô. Fruxou, fez, cobrou 60 reais. Ficou boa. Falou que agora é só colocar os pneus, balancear. Em algum lugar, porque não balanceia ali, né? Não balanceia. Quanto em quanto tempo é pra fazer isso? Seis meses, duas vezes por ano. Duas vezes por ano é importante fazer. E engrachar, eu vou engrachar, eu falo, todo mês. Já faz uns dois meses que a gente tá aqui e não engracha ela. Ou três. Então, já devia ter engrachado. Isso aumenta a durabilidade dela. Então, tem que fazer isso aí. Então, vamos engrachar. Tem que engrachar. Ó, toma, chegamos aqui em casa. Bora lá. Comer porque eu tô com fome. E a Panteruxa tá esperando. Panteruxa sempre esperando nós aqui, né? Panteruxa, do mundo, dos bichinhos. E o que é que ele fez lá, ó? Apertou e desapertou aqui, é isso? E ajustou também essa parte aqui. Eu tenho que lavar aqui e tenho que engrachar. Mas ele deu uma apertada aqui que tava com um pouquinho de fogo. Mas agora ficou bom. Ele apertou também lá, alinhou. Então, ficou tudo ok. Ele falou que tá alinhada. Durante seis meses não precisa fazer mais. E se não andar muito com a Kombi, não andar muito em estrada de chão, nem cair em muito buraco, até pode durar mais um ano. Mas é bom a cada seis meses conferir. Então, as rodas já estão aqui dentro, prontas para colocar os pneus novos. Aí depois nós vamos tirar essas aí. já chegamos aqui no Faraco, vai Faraco, aqui na oficina, ó, a Michel vai ficar aqui dentro. Eu já tirei as rodas e já desmontamos aqui, ó. Só à espera do Everaldo, que ele me ajudar aqui. Já tirei essa friozinho que vai aqui, já desapertamos essa porca e afrechamos também a roda. Agora, quando eu vier, vamos levantar, que é para tirar o vazamento, ó. está aqui com muito óleo. E além disso, eu estou fazendo aqui outra coisa nas rodas novas. Agora vai ficar zero. E aqui, o que é que eu estou fazendo, ó? Tem aqui essas presilhas novas, ó. Essas aqui são as presilhas que eu tinha comprado. Ó. Elas vêm com esse rebito, só que esse rebito é difícil de colocar ali. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou substituindo esses rebitos, aqui, por esses parafusos. Eu comprei parafusos, só que não achei parafuso menor que esse com essa cabeça aqui. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou cortando um por um. Esse aqui é o gabarito e estou colocando porca travando também, ó. Como é que está ficando? Essas aqui eram as que vinham nela, que são bem mais fraquinhas, ó. As originais. E essa aqui é a que eu comprei, ó. Ela é bem mais dura. Estou fazendo assim, ó. Essa aqui, essa roda aqui já está pronta. Já tem uns 5 novos. Agora vou ter que fazer o mesmo. Parece, vou ter que cortar mais 15 parafusos e meter aqui mais 15 presilhas. 15 presilhas novas, agora as rodas ficam zero. O último parafuso quer dizer que já cortei 19. Como é que eu faço aqui, ó? Eu deixo a porca do lado de dentro e depois corto daqui para fora. Para quê? Porque se eu não meter essa porca aqui do lado de dentro, na hora que eu fizer o corte, a porca depois não vai entrar. Então eu deixo ela aqui, depois meto aqui no torno. Agora esse é o meu parafuso gabarito. Eu meto aqui em cima e agora corto ela. Agora depois de cortar, eu vim aqui nessa máquina, passo aqui um pouco desse lado e depois passo aqui na escova. e depois de cortar, eu vou dar uma cutucada nela, né? Ó, coisa boa, hein? É isso, né? O que você está fazendo? Estou agora aqui engraxando. Olha lá esse pneu. Olha o que eu estou vendo aqui, hein? Olha o esse rasgo que eu tenho aqui. Esse era do Roussana Kombi do Alex. Com certeza. Deve ser. Esses pneus não são nossos. Estou lubrificando aqui, ó. Esses... Os bicos? Aqui do... Da suspensão da frente, né? Só que acho que acabou... Acabou agora a graxa aqui dentro. Tem que encher a pistola. Mas já engraxei, eu engraxei aquele lado, os bicos da frente. Engraxou aquela ali. Ó, essa aqui é a graxa velha. E agora estamos engraxando porque o senhor falou pelo menos uma vez por mês e vou engraxar. Então sempre que eu precisar... Uma vez por mês? Uhum. Uma vez por mês tem que engraxar isso aqui. Já faz um tempo não engraxava ela, né? Não, tá? Desde que a gente foi sem boa para Portugal e voltou. E ainda não engraxou. Já rodou com ela um pouco e ainda não tinha engraxado. Agora tem que pôr graxa aqui dentro, né? Para continuar. Vou colocar como ter aqui mais graxa para continuar aqui o service. Terminei já de engraxar, ó. Tudo aqui embaixo. Não dá para ver ventar as curmas. 14 bicos foram engraxados aí. E agora vamos dar aqui início à montagem aqui da campana. O Everald já limpou aqui. Esse burrinho aqui que estava... entrou terra aqui, né? Por aqui. Agora é só meter aqui a campana. Se eu vou encaixar... Encaixou. Agora é só ajustar ela. Pneuzinho já montado. E aqui dentro da Kombi, ó. Já estão aqui com as rodas. Já mostram um pouco deles. Mas olha só o que é que está acontecendo. Temos que melhorar isso aqui, ó. Está vazando gasolina. Bem aqui, ó. Na hora que cai até faz, sai um fuminho, ó. Ainda está vazando gasolina ali, ó. Bem no canto, ó. Não é? Essa é uma abelhinha ali, ó. Está vazando. Está vazando. Eu vou ter que acelerar ela aqui, porque isso é um perigo. Eu sempre antes de ligar a Kombi, eu sempre vim aqui conferir para ver se ela não está vazando gasolina, porque depois, na hora que dá a partida, pode dar faísca e incendiar. Isso que é o perigo. Ó aqui. Opa. Ó aqui. Então eu acelero aqui. Vamos ter que... Fizemos uma revisão no carburador recentemente. Colocamos só um kit de juntas. É um kit que vem do mais simples. Não deu certo. Olha, está vazando. Não resolveu, né? Está vazando ali ainda. Mas o mecânico falou que vai ter que trocar outra... Vai ter que trocar a boia, não é? É, a boia. Vamos ter que comprar um kit que é mais completo. Custa, acho que é 70 e poucos reais. Esse aqui, acho que é 20. Nós colocamos, que eu já tinha ele. Vamos colocar o outro que é para... O que é para resolver esse problema, que isso aqui é um perigo. Quando está em andamento, não. Ela não vaza nada. Mas ela já parou. Eu acelero aqui umas quantas vezes. O excesso da gasolina, ó. Vai lá para cima. Através do desvermelhador, vai lá, retorna para o tanco, não secou. Seca rápido. Falta de limpar o motor, porque o motor está bem sujinho, hein? Meu comboio também está sujo. Deixa eu ver se arrefece aqui um pouco, ó. Vamos dar uma lavagem. Deixa eu ver esses dias, ó. Está bem suja. E vou mostrar aqui os pneus enquanto isso aqui arrefece um pouco. Vamos ver aqui os pneus. Pelo que nós pesquisamos, foi o melhor custo-benefício que nós encontramos. Isso aqui, ó. 185 R14, da Pirelli. E é o modelo... Cronos. Crono. Crono. Investimento alto. Fala aí, Michelle, por que é que você fez esse pneu? Investimento alto. O que nós estamos pesquisando faz meses, né? Deixa eu ir para cá, por que eu vou ligar. Meses pesquisando pneu. É um pneu que a gente não estava pesquisando muito, porque de partida a gente já viu que era um pneu caro. Porém, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente aprende. E a gente começou a falar com um, falar com o outro. Mesmo sem pessoas que não têm interesse só de vender. Falar com um, falar com o outro, porque é um investimento, porque esse investimento aqui, ele vai durar quanto tempo? Cinco, seis anos ou mais? Ou mais, gente. O outro já durou esse tempo. Tá vendo que eu come e teve parada, mas eu falo que ela pode rodar uns cento mil, setenta mil quilômetros. Que a gente anda devagar, que a gente tem um cuidadoso para dirigir. Meto o dobro. Vamos tocar, nós temos a ponte há seis anos. Seis, cinco, quatro. Meto quatro anos, nós rodamos com ela, então. Quatro anos. Se eu durar o dobro, vai durar uns oito anos. Tá, se durar seis, sete, já pensa. É um investimento alto, a gente teve que comer boia fria agora. Eu tava brincando, a gente tirou uma foto porque tava comendo marmita, né? Pra pagar os pneus agora. Tá bom. É um investimento, mas é importante. Acho que é das coisas mais importantes, né? tirando o motor. É pneu. O que a gente pagou mais caro, acho que em relação a isso, foi a primeira, acho que a segunda coisa mais cara que a gente compra pra Kombi, acho que a primeira foi a geladeira. É. E agora o investimento que vai durar, Pirelli, por quê? Porque a gente pesquisou bastante, falou com muita gente, marca é da melhor qualidade, muita gente concordou, eu até pesquisei também, que Pirelli é melhor que Goody, é melhor que Pires, tecnologia italiana, né? Produzida já aqui na América, mas a América do Sul, porém é tecnologia italiana. Cinco anos de garantia, tudo bom? Eu acredito que a gente fez um bom investimento, se você não concorda, a gente tá aberta, agora já compramos também, só se você quiser pagar pra nós. Olha. Só o Pix. A perder de vista pagamentos aqui, sem juros, sei lá quantos, dez ou doze vezes a gente conseguiu fazer. Pronto, eu não vou sujar, mas aqui não tem. Ela tem graxa, é só ali, mas aqui não tem. Aí não tem, né? E tô feliz. Claro. Daí vamos colocar as calotas, ela tá suja, mas a calota vai ficar aqui, olha. Olha que linda. Vai ficar a roda assim. Agora a gente já mostrou a cor da roda. Vamos colocar sem faixa, e já mostramos a cor da roda. Vamos colocar sem faixa, que a faixa quebra muito, a gente anda muito as rodas de chão, não funciona pra nós a faixa. Ela é bonita, mas não muito. É muito Nutella. A gente tem a nossa Kombi, Roots. A gente tá mudando o nosso estilo. No início, quando a gente comprou a Kombi, tinha uma ideia completamente diferente do que eu tenho hoje. Queria isso, queria frizz, não sei o que. Olha, nada a ver. A Michelle era Zé frizzinhos. Ah, e foi mudando. Hoje em dia, eu sonho com a Kombi de um jeito assim, só tá na minha cabeça. Roots, sabe o que é? Roots. uma cor que eu tenho aqui na cabeça bem legal, com detalhes em preto. Por exemplo, roda preta, como é que chama ali aquela grátis? Ah, o para-choque. O para-choque preto, sabe assim? Bem futz mesmo. É assim que é o sonho. Vamos ver se um dia a gente ainda consegue pintar ela. Porque agora, né? Agora não dá. Logo a gente não vai conseguir. Se a gente pudesse pintar nós mesmos, a gente quem sabe, né? Faria. Fazia isso. E pronto, ó. Também já temos aqui as calotas, as calotas duas da frente, as duas atrás mais abaloadas. Você já mostrou que você tinha feito isso? Já fiz esse serviço aqui, ó. Lá no Fará, que a gente fez no outro dia. Colocou tudo, presilhas novas e agora com o parafuso, ó. Elas agora estão com o parafusinho. Joguei uma... Você é cuidadoso, hein? Joguei uns presinhos que é pra não enfrujar o parafuso. Mas foi bem por cima. Depois eu lavo bem elas. O que você fez, abraços? Nada. Agora chegando em casa eu vou passar um pano, vou lavar bem ela, a roda, né? Passar uma esponjinha com escova. Deixar elas secarem e vou passar um pouquinho mais de spray que é pra pintar bem aqui. Porque aqui você vai pegar um pouquinho de água. Mas é que agora está com graxa, né? Mas ficou bom, ó. Esse aqui é o índice que eles falam, né? Deu 77 decibeis e pronto. Eu acho que foi o melhor investimento que nós fizemos. Foi a nossa escolha. Pode não ter sido a melhor na tua opinião? Descreve aí porquê, gente. Mas assim, de todos os que falaram, as oficinas que nós passamos, ele era um pneu dos mais caros de todos, né? Em relação ao Godira e ao Firestone, né? Que assim, da mesma linha. Mas, o que a gente falou, esse pneu é o que roda mais. Esse pneu é o que vai durar mais. Ele é muito bom. E esse pneu é oito, a gente não falava. Ah, entre o Godira e o Pirello. 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 Não foi um, foi vários. Então, se várias pessoas falam, por exemplo, essa onde nós colocamos, é nesse cara, né? Nascar. Nascar. Só em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eles têm 12 lojas. Tem no Brasil inteiro. Estão espalhados no Brasil inteiro. Então, se ele fala isso, é que eles têm conhecimento e sabem do que estão falando. Vendem bastante, né? Então é isso. Bora agora, estamos aqui no atacadão, ó. Já comemos a nossa boinha, que está aqui. Comemos aqui a nossa boinha aqui, está vazia já, ó. Boia fria. Boia fria. Arroz. Pneu novo. E um pica-pau. Pica-pauzinha. Uma bolachinha de sobremesa. E a nossa garrafinha para a gente ir fazer compra. Então, partiu açaí. Bora. Ivo, e aí, qual é a tua experiência com pneu novo? Conta lá. É a primeira vez. Os pneus novos, né? Sim. Quando nós compramos a Pomba, os pneus estavam quase novos. Não eram novos. Eu não sabia o que é que era ter um pneu velho e ter um pneu novo. Será? É. Então, o nosso pneu, rodamos com ele para uns seis anos. Seis, sete anos. E agora, depois, estávamos andando com umas rodas emprestadas que é do nosso amigo, que elas estão aí atrás. Esses pneus, já são os pneus velhos, já, né? Mas está para rodar só para... Os pneus que estavam na roda dele, né? É. O que é que acontece? Os pneus também já estavam muito antigos. Aqueles pneus ali já estão em vidraçados, já estão duros. Estão muito duros. A borracha já está muito dura, liso. E, vamos dizer assim, a elasticidade do pneu é diferente desse aqui, o novo. então, o pneu novo aqui parece que fez uma suspensão nova na Kombi. Por isso que eu falo assim, a Kombi, eu gosto muito do sistema tudo que é original dela, porque se tudo que é original estiver ajustado, estiver arrumado, essa Kombi não tem como você, né? Andar com ela e dizer que é mal. Passamos agora com uma parte que é cheia de buracos aqui, essa avenida e ficou tranquilo. Só na maciota, né? Eu andava reclamando, né, Ivo? Esses dias eu queria tomar café e eu estava com o copo, né? Assim, não consegui. Eu falei, mas caramba, eu não consigo tomar café na Kombi, mas o que está acontecendo? Aí ele falou, deve ser os pneus, porque pneu velho, né? Já está... Nosso amigo tem esses pneus lá, estava lá guardado porque ele trocou as rodas da Kombi, né? Então, estava lá guardado, nem não usa, careca, velho. Então, ele falou, os pneus, vai ver quando trocar. E, realmente, não experimentei tomar café, estava tomando tereré. Mas é outra coisa a Kombi, ó. Dá uma paz, até. Muito bom. A Kombi fica muito mais mola, a direção dela fica mais leca, fica muito mais confortável. Tem uma parte aqui que é só buraco, aqui que é só buraco, e, ó, vai tranquilo. Aqui nessa avenida, né? Aqui nessa avenida, né? A gente vai passando aqui, em vez da Kombi ficar pulando, muito que ela estava... Ela praticamente estava pulando no plano com a estrada boa. Agora não, ela agora está absorvendo praticamente todos os buracos. Então, pneus novos, por enquanto, ó. depois a gente mostra. E vamos colocar as calotinhas, né? Vamos colocar aí, apertamos elas, apertamos as rodas, e o Everaldo falou assim, não coloca já as calotas, roda um pouco com elas, deixa dilatar, roda com as rodas, né? É, com as rodas não. Deixa dilatar um pouco, aquecer, e depois da aquecer, aperta mais. Dá um reajuste e coloca as calotas, e coloca as calotas. Então tá bom, vou fazer isso, né? Ele é profissional da área, ele sabe. Aí depois, o Everaldo é mecânico lá, do Faráculo também. E ele sabe o que fala, né? É o trabalho deles, a gente confiando os profissionais da área, e os profissionais que a gente vai. É isso aí. Então, bora continuar aqui, né? Preparando a bichinha pra pegar a estrada. É. E agora estamos indo aqui também, porque a nossa bateria, ela é de 2016. Mas isso é a história pra esse vídeo, ou é o próximo? Acho que vai ser com o próximo vídeo. É, o próximo é, primeiro, responde aí, se você ficou até aqui no vídeo. Você tem Kombi, tem carro, quantos anos, o máximo, que já durou uma bateria com você? Bateria de carro, normal. Não é solar, nada disso. Carro. Quantos anos durou uma bateria que você já ouviu falar, o máximo que durou? Cinco. Você vai ficar abismado, abismada com a nossa bateria que a gente tem aqui, ó. A gente vai falar no próximo vídeo que vai falar sobre. Antes que ela, Zeric, dê aquele problema, a gente tá na estrada, dê um problema por aí, a gente vai fazer a troca, mas a gente vai te contar quantos anos ela tem. Falar de valores, quanto é que a gente tá pagando, entendeu? Se você é de Campo Grande, é um lugar aqui que a gente compra o melhor preço que a gente tem encontrado. Nós compramos a nossa bateria solar com ele e agora vamos comprar a bateria do carro. Então, nos vemos no próximo? Sim, mesmo. E depois a gente mostra mais detalhes das rodas, dos pneus, né? Calota colocada. Só que no final, a gente vai mostrar as calotas num lugar. Aguarda aí mais alguns. Vamos mostrar agora as calotas nas rodas. Pneu bonitão que eu passei um pretinho aí, ó. Sim. Já vai mostrar agora como é que ficou. Fica aí com as imagens. Oi, panteruxa. Finalizando já aqui as rodas, ó. Nesse lado já está. Olha como é que ficou bonito. A roda com a calota preta. Aqui na frente também, ó. Pantera, pensa que eu vou sair só daqui atrás. Isso aí, panterinha. Ó, já vai. Vai, vai, pode ir. Vai, já, vai. Vai. Já tá aí no cantinho dela. Olha só como é que ela ficou agora. A visão da combosa com as duas calotas. As duas calotas cromadas e a roda preta e o pneu novo. E agora uma das vantagens. Só quem ficou até o final do vídeo e viu as calotas com a roda pronta, né? E olha só, uma dica, vantagem de ter colocado parafuso e não aquele rebite é que eu posso substituir isso sem tirar a roda. Então, se quebrou um, no caso já quebraram dois ali do outro lado, eu consigo facilmente substituir. O que é que eu tô fazendo aqui também? Outra dica. Eu comprei grampos novos que são mais fortes, são mais robustos. Esse aqui preto e tem esse aqui, ó. Que era o antigo que eu já tinha. Que ele é mais fraquinho. Só que, qual é a vantagem e desvantagem? Que se forem todos novos a calota não entra porque faz muita força. Então eu tô mesclando. Tô metendo aqui um novo e um novo aqui. Tô deixando os outros três, os antigos ainda. Então esses dois vão fazer mais força e os outros vão segurar. Quem chegou até o final do vídeo viu essas dicas aí e espero que tenhas gostado desse resultado final. roda cromada, roda não, calota cromada e roda preta. Então se chegaste até o final do vídeo comenta aí o que é que tu achaste aqui dessa nossa calota e dessa nossa roda pintada com pintura eletrostática. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.